Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos tratar de um assunto polêmico, homossexualidade no reino animal. O comportamento homossexual em animais refere-se à evidência documentada de comportamento homossexual e bissexual em várias espécies não humanas. Tais comportamentos incluem sexo, namoro, afeição e parentalidade entre animais do mesmo sexo. Uma pesquisa em 1999 feita pelo pesquisador Bruce Bajemiu mostra que o comportamento homossexual já foi observado em cerca de 1.500 espécies. Animais variando de primatas, vermes intestinais e bem documentado em 500 delas. O comportamento animal sexual toma muitas formas diferentes, mesmo dentro da mesma espécie. As motivações e implicações de tais comportamentos têm ainda de ser totalmente compreendidas, uma vez que a maioria das espécies ainda não foram totalmente estudadas. De acordo com Bajemiu, o reino animal faz isso com muita maior diversidade sexual, inclusive homossexual, bissexual e sexo não repelutivo. Do que a comunidade científica e a sociedade em geral estão previamente dispostas a aceitar. A pesquisa atual indica que várias formas de comportamento sexual e homossexual são encontradas em todo o reino animal. Uma nova revisão feita em 2009 das pesquisas já existentes mostrou que o comportamento sexual é mais registrado em espécies sociais, de acordo com o que disse o geneticista Simo Levei, em 1996. Embora o comportamento para se engaje em tal cumprimento à exclusão de atividades heterossexuais. Assim, uma orientação homossexual, se é que pode falar de tal coisa nos animais, parece ser uma raridade. Uma das espécies em que a orientação sexual exclusiva ocorre, entretanto, é a da ovelha domesticada, oves-áreas. Cerca 10% dos carneiros machos se recusam a casalar com as fêmeas, mas prontamente se acasalam com outros carneiros do mesmo sexo. A observação do comportamento homossexual em animais pode ser vista como um argumento a favor contra a aceitação da homossexualidade em humanos e tem sido usada especialmente contra a alegação de que um pecatum contra natura, ou pecado contra a natureza. Por exemplo, a homossexualidade em animais foi citada na decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, no julgamento de Lawrence v. Texas, que derrubou as leis contra a sodomia nos 14 estados daquele país. A fim de relatar o comportamento homossexual nos outros animais, o Museu de História Natural do Oslo, na Noruega, apresentou em 2006 a primeira exposição dedicada a animais gays, que foi chamada de Egens Nature, Exibindo cerca de 500 espécies em que existem relatos de comportamento homossexual no universo de 1.500 relatos, desde mamíferos, insetos até crustáceos, nos pássaros australianos, galas, roseate e coctato. Por exemplo, cerca de 44% dos pálades são formados por indivíduos do mesmo sexo. Além desses, há registros bem mais antigos do que os de Aristóteles, que fez menção às hienas lésbicas. Em entrevista à revista da Folha, o coordenador da amostra, Gershoy, disse que a ideia surgiu depois de analisarmos o livro do biólogo Bruce Bajerim Miru, Biológica Exuberância, Animal Homossexuality and Natural Diversidade, ou Adversidade Homossexual e Natural do Reino Animal Exuberante, o qual ele descreve cientificamente a homossexualidade de muitas espécies animais, acreditando que seja uma forma de contribuir socialmente para a discussão, de um tema que ainda causa tanta polêmica. Base Genética e Filosófica Pesquisadores descobriram que a desativação do gene FUCM em rato de laboratório, o que influencia os níveis de estrogênio a que o cérebro expôs, fez com que camundão dos fêmeas se comportassem como se tivessem crescido com o sexo masculino. O rato mutante feminino foi submetido a um programa de desenvolvimento ligeiramente alterado no cérebro para se parecer com o cérebro masculino, em termos de preferência sexual, disse o professor Chang-kyu do Parque do Instituto Coreano da Ciência, tecnologia avançada na Coreia do Sul, que liderou a pesquisa. Seu descoberto mais recente foram publicado na Revista Científica BMC Genetic, 7 de julho de 2010. Então, os exemplos de comportamentos homossexuais observados na natureza, cisne e negros, patos selvagens, Então, pessoal, esse é um tema a qual eu já queria abordar, porque as religiões, elas mostram muito perfeccionismo entre homem e mulher, sendo que na natureza é a coisa mais natural possível. Ela aceita o sexo oposto e o mesmo sexo. Quer dizer, de acordo com esse artigo, ela aceita com mais naturalidade o mesmo sexo, a homossexualidade, do que realmente o sexo oposto. Então, pessoal, deixa seu like, curta, compartilhe. Um forte abraço. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Valeu! Um abraço a todos, a todos os amigos e os inscritos deste canal.